Salve, salve, galerinha! Eu sou o Iki e hoje eu vou trazer pra vocês uma jogada do Mi BR que aconteceu lá no segundo dia do Brasileirão de 2020. Foi contra a FaZe Clan e eles mudaram a maneira de se defender a lavanderia do mapa Oregon. Por conta dessas todas as novas mudanças que eles trouxeram e até porque introduziram novas manias de como defender aquela área, eu apelido essa jogada de cheia de manias que também combina com o corte de cabelo que o Cyber adotou durante o primeiro turno do Brasileirão. Então vem comigo porque essa é a arte do Cid! Faltando 34 segundos pra acabar o round, o Bullet calmamente aguarda a descida do Ion pelo alçapão do palco, o elimina e o Mi BR leva a rodada de um round onde a FaZe não conseguiu progredir pelo bombe da lavanderia do Oregon. Pra entender como a FaZe ficou sem opções de ataque, vamos ver como foi o setup do Mi BR que fez essa defesa ser tão sólida. O ponto mais forte da defesa do Mi BR nessa rodada é a característica de que ela gira em torno do posicionamento dos escudos apontados do bomb site em direção ao Freezer. Dessa maneira, a direção de avanço que poderia servir como ponto auxiliar para avanços pelo bunker azul ou escada principal fica limitada e extremamente desconfortável de pressionar, diminuindo drasticamente as opções da FaZe. O Mi BR traz três escudos para essa composição, um com o M-King de Wamai apontado pro bunker azul e os dois do Goyo do Souls, ambos apontados para o Freezer em linha reta. Pra dificultar mais ainda o avanço pelo Freezer e não fazer com que fique fácil de quebrar os escudos, o Bullet posiciona as defesas ativas do seu Jäger na base da escada. Além disso, o posicionamento do Cyber com seu Smoke é totalmente orientado à escada, onde ele protegerá de doze e com as suas belezinhas tóxicas, dificultando ainda mais o avanço por aqui. O cameraman coloca os seus disruptores de sinal para impedir a coleta de informações e atrasar o avanço pela escada principal, e também para impedir a abertura dos termaitáveis dos fundos e do bunker, fortalecendo assim também o posicionamento do M-King. Como padrão, as dozes do Mute e do Smoke são utilizadas para aberturas em geral. E o Mi BR traz como gadgets secundários um total de quatro arames, duas C4s e também o já mencionado escudo. No ataque, a Phase vem com a composição de Nomad nas mãos do Astro pra cortar rotates com seus airjabs, a Ashe controlada pelo Ion com forte poder de entry fragging, o Thatcher como segundo suporte no controle do Live para devastar gadgets da defesa, o Thermite como primeiro suporte clássico do Iona para abrir passagens reforçadas, e o Sled do Mavi, que traz o seu poder de exploração vertical e granadas explosivas que são letais em diversas situações. Essa composição traz um total de nove flashbangs, duas granadas e uma Claymore, várias ferramentas diferentes para a Phase explorar o Oregon. A Phase inicia o seu trabalho pela torre grande e entrada principal, progride em direção ao palco e, em torno de 1 minuto e 50 de round, abre o alçapão com carga exotérmica para tirar o conforto dos jogadores do Mi BR e ter um ponto importante de acesso. Mas o Mi BR, entendendo a intenção de ataque da Phase, já se posiciona de acordo. O cameraman, posicionado embaixo da escada dos fundos, se vira para uma possível queda do alçapão, que de fato acontece, e o Iona o elimina. O M. King, já ciente disso, vem rapidamente para o refrague e pune o Iona, mas é eliminado pelo Ion, que estava bem posicionado, avançando pela escada dos fundos, porém também estava um pouquinho atrasado para evitar a eliminação do Iona. Pouco depois, o Live também desce pelo alçapão com seu Thatcher, mas é prontamente interceptado pelo Bullet, que vinha a assumir a posição depois da eliminação dos seus companheiros. E o Ion, que estava posicionado na escada dos fundos, infelizmente fica sem ângulo para poder auxiliar o Live, e não faz o refrague. Depois dessa falha de avanço, a Phase tenta descer pela tão bem defendida escada do Freezer, mas acaba se dando mal. O M.A.V. é eliminado pelo Cyber, que dá uma chumbada de doze nele e imediatamente gasta um dos seus gases tóxicos para evitar um potencial refrague ou recuperação do desativador, que acaba acontecendo mesmo assim pelo Ion, que até toma certo dano, mas o leva embora. Fica claro que a Phase não quer lidar com aquela posição do Freezer pelo excesso de recursos e visível desvantagem lá, e novamente rotaciona, com o Astro tentando vir pela frente, mas que avançando sozinho, sem chance para refrague, é eliminado pelo Souls, que estava posicionado de uma forma bem conservadora, dificultando assim a noção do seu posicionamento por parte da Phase. E o Ion, agora sozinho, tenta ir para um tudo ou nada, descendo pelo alçapão aberto anteriormente, mas por todo o som que ele fez na correria, acaba sucumbindo pelas mãos do Bullet, que se manteve pela região desde que supriu a falta do King do câmera, e assim o MIBR consegue levar o round para a conta. Essa partida acabou empatada, ou seja, o MIBR conseguiu se recuperar de um 6x2 e chegou até a repetir mais uma vez essa defesa na lavanderia, que de fato definiu bastante do meta do Oregon durante o primeiro turno do Brasileirão de 2020. E aí, curtindo essa jogada? Esse tipo de jogada mostra que para mudar o meta basta criatividade e utilizar as ferramentas que já estão no jogo muitas vezes. Muitas vezes a gente não sabe que a gente já tem as ferramentas necessárias para fazer coisas de maneiras diferentes, e o MIBR conseguiu provar isso por A mais B. Parabéns para o MIBR, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo Arte do Seed. Eu fico por aqui e até o próximo Arte do Seed.